Agora vamos falar da compra do imóvel. Exatamente. Como a gente falou, às vezes para comprar um imóvel é mais fácil do que alugar um imóvel. Então é por isso que a gente vai também abordar esse assunto. É possível ainda, estando no Brasil, comprar um imóvel? É. Então você precisa de algumas documentações que aqui a gente vai falar. Você precisa ser o documento de identificação, que no caso seria o passaporte, né? Pode ser, tem que ter o NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Você precisa ter os últimos extratos bancários, comprovativo de rendimento, o registrato do Banco Central do Brasil, que é como se fosse um mapa daquilo que você, do seu histórico financeiro. Se tem dívidas, se tem cumprimento bancário. Se você tem ali dívidas no cartão de crédito, se você tem financiamento. Então precisa ter esse mapa e apresentar esse mapa para que ele veja ali se você tem condições de financiar aquele imóvel, tá bom? E outra coisa que é muito importante, você precisa ter o seu IR com o recibo de entrega à Receita Federal. Então, agora, tendo esta documentação, você estando no Brasil, é assim possível comparar um imóvel, quais são as condições normais para que você possa iniciar esse processo? Primeiro de tudo, você precisa ter um capital próprio, onde no mínimo vai ser exigido 30%. Porquê que eu digo no mínimo? Porque aqui vai variar de banco para banco. Por exemplo, o parceiro que trabalha connosco, ele trabalha com praticamente todos os bancos. Então, tem uns que exigem 30%, outros 35%, 40%. Também vai aqui muito, vai ser, depende do valor do imóvel, o valor que você tem em capital próprio, a sua idade. Tem aqui alguns elementos que faz variar este valor de entrada em capital próprio. Então, caso você tenha interesse em comprar um imóvel, precisa de alguém especializado em financiamentos, pode entrar em contato connosco. Então, no mínimo, é 30% de capital próprio. Eu coloquei aqui um exemplo, o imóvel custa 100 mil euros. Então, neste caso, capital próprio de entrada de 30 mil euros seria os 30% que você teria que dar. Neste caso, depois seria 70 mil euros a ser financiados. 30 mil euros hoje, mais ou menos em real, dá 180 mil reais. E nós depois até colocámos aqui uma pequena simulação. Exatamente. Então, nós pegamos aqui o valor montante a ser financiado, que no caso seria os 70 mil. Exatamente. Por, ali, uma idade de 32 anos. E aí você vai ter uma parcela mensal de 181 euros. Então, você percebe o quanto benéfico é isso? Então, você vai pagar numa prestação muito, muito, muito aquém do que você paga num aluguel. Você vai pagar num aluguel lá 500, 600, 700, dependendo da região. E aqui numa prestação é um valor muito baixo, que, assim, realmente é muito bom essa opção de você comprar um imóvel em Portugal. Fica, é um investimento que é muito bom de fazer para quem o consegue, porque realmente chega a Portugal já com o seu próprio imóvel. Sai dessa questão do aluguer, porque é sempre mais caro. Como você vê num imóvel de 100 mil euros, fica aqui a rondar os 200 euros. Provavelmente um imóvel de 100 euros, nas principais cidades, vai pagar o quê? Talvez 500, 600 euros. Então, como está a ver, tem aqui uma boa poupança. Mesmo para aquelas pessoas que se estão a programar só chegar a Portugal passado dois anos, três, quatro, se tiverem esta hipótese, fazer este investimento já em Portugal, é também um investimento do qual você vai obter bastante rendimento. Porque ao comprar o imóvel, você também, de seguida, pode o colocar no mercado de arrendamento e o alugar. Então daí, você com o dinheiro que vai obter através desse aluguer, consegue pagar a prestação e ainda ter algum lucro. É verdade. E é interessante que você ainda consegue fazer uma poupança em euros. Em euros. Porque você já tem a sua poupança, ou seja, você já tem a sua conta bancária em Portugal. Então, você aluga, digamos que você aluga esse imóvel por 500 euros, eu estou colocando assim para baixo, e você vai pagar uma prestação ali, vai, quase 200 euros. Então, esses 300 ali, você consegue guardar e fazer uma boa poupança. Quando chegar a Portugal, já chega muito mais planejado, já tem o seu imóvel e ainda já tem ali uma boa poupança em euros. Então, claro que aqui é tudo de vantagens. Há algumas recomendações agora aqui na compra de imóveis. Muitas delas vão ser semelhantes ao aluguer, mas aqui neste caso de compra, tem algumas que nós acrescentámos. Então, primeiro de tudo, faça videochamadas com o seu consultor imobiliário, ou donos do imóvel, ou a pessoa que está a fazer o relocation, para quê? Para que você realmente verifique todo o interior do imóvel, o exterior, a vizinhança, peça informações como é que é aquela região, pesquise, tal como a Valéria disse, no Google Maps, pesquise todas as informações de todas as formas. Analise o contrato de CP-CV, que é o contrato de promessa compra e venda, para ver todas as condições que lá estão, tudo direitinho. Claro que aqui nós aconselhamos sempre que você o faça com um profissional e invista esse dinheiro para depois as coisas não lhe saírem caro. Análise da certidão predial, porque é lá onde consta se o seu imóvel tem penhoras, se ainda tem uma hipoteca. Obras ou custos de condomínio, verifique também sempre isso, junto com o consultor imobiliário ou os donos do imóvel, para lhe passarem um documento que comprove que realmente não existem dívidas, não é? Exatamente. Na verdade, para você saber exatamente quanto custa aquele condomínio, e quanto são as obras extraordinárias, ou seja, obras que vão precisar fazer, você já tem essa previsão dessas obras. Então, é muito importante que você tenha esse documento também do condomínio, não só do valor do condomínio, mas também de obras que, no caso, estejam já programadas para fazer. Verifique umidades, falhas e peça para filmar o exterior. Pesquise a região, faça um tour usando o Google Maps para conhecer o local. De facto, em Portugal, a nível de aluguer, os principais cuidados que eu quero que você tenha atenção, tem sim casas baratas, por vezes, no interior, 150, 200 euros. Nós vemos aí alguns anúncios no YouTube, em sites classificados, pessoas a promoverem, mas tenha cuidado com as condições dessas casas. Exija sempre um contrato. Antes de dar dinheiro, de ter com essas pessoas, pergunte, mas isso é com contrato? Vai ser tudo dentro dos parâmetros legais? Faça sempre essas perguntas antes de avançar com qualquer coisa. esteja sempre próximo de imobiliárias, profissionais que trabalham nessa área. Não faça as coisas sozinho, para que você tenha sempre uma opinião de um profissional. Já a nível de casa, se você tem condições para investir, comprar uma casa em Portugal, é um passo que você, sim, deve o dar. Caso já tenha um bom planejamento e a certeza que quer, sim, fazer a sua vida em Portugal, então é um excelente investimento. Você vai sair do aluguer, porque nós sabemos que, em Portugal, para todas as famílias, quem está no aluguer é a despesa que mais consome o orçamento daquela família. É verdade. Infelizmente, porque os alugueres em Portugal são altos, porque têm muita, muita procura. Dos próprios portugueses, dos estrangeiros que vêm para morar em Portugal, dos estrangeiros que vêm ficar algumas temporadas só em Portugal, e não estamos só a falar brasileiros, é ingleses, americanos, franceses, espanhóis, porque Portugal, depois, por ser um ponto turístico, acaba por ter muita, muita procura. Não só nesse alugamento local, ou aquele provisório, como também esta longa duração. Exatamente. E fláciona os preços. Exatamente. E tem muitas pessoas que vêm para Portugal, estrangeiros, não só brasileiros, vêm para Portugal, gosta, vêm para passar só uma temporada, gosta, e acaba se estabelecendo em Portugal. Então, de provisório, acaba ficando permanente. Exatamente. Então, você vai concorrer muito com essas pessoas. Então, tenha muita atenção. E Valéria, acho que reparar, para o aluguer, você está a competir com várias pessoas, muitas delas que já têm a documentação, têm mais capital, talvez, por vir de outros países, logo ali, para suportar, por exemplo, uma renda que deu uma cação equivalente a seis meses ou um ano. Então, fica complicado. Quando você vem para comprar um imóvel em Portugal, já não depende dessa concorrência. Você depende de capital próprio e um financiamento, que, tendo ali as condições de entrada, aquelas que falámos de 30% ou mínimo, tendo como comprovar os seus rendimentos, não havendo dívidas, está elegível para ter um financiamento em Portugal. Então, fica muito mais tranquilo e a pagar muito menos. Exatamente. Então, por vezes, Valéria, há pessoas que têm a capacidade financeira e têm os requisitos para comprar uma casa em Portugal, não o fazem, andam meio que desesperadas a tentar encontrar um aluguer, quando, fazendo este passo para comprar um imóvel, iria facilitar muito. E tem agora, eu sei que tem aquela objeção, ah, José, mas se eu compro um imóvel em Portugal, se eu não me adapto passado um ano ou dois, ou se eu não quiser viver a minha vida toda em Portugal, depois você vende o imóvel. Enquanto o tem, pode-o rentabilizar com o aluguer. Um dia mais tarde, se eu quiser vender, o mercado imobiliário em Portugal está sempre em crescimento, então, provavelmente, você ainda vai ter lucro depois ao vender. Imagina, se hoje comprou por 100, amanhã pode valer 110, 120 mil. Então, é sempre um investimento do qual o nível de risco do seu dinheiro desvalorizar, ele é praticamente nulo. Então, eu penso que é só vantagem. É verdade. Então, assim, é porque também as pessoas acabam achando que alugar é mais fácil. Não tem aquela ideia de que, ah, poxa, o comprar, eu tenho esse caminho, eu tenho essa linha direta aqui de comprar um imóvel. Porque as pessoas acham assim, ah, como um exemplo do Brasil. Às vezes, para você comprar um imóvel no Brasil, é muito burocrático, muito, demora demais. E em Portugal, se você tem essa entrada para dar, realmente o processo acaba agilizando muito mais. E se você está sendo realmente assessorado ali por pessoas de confiança, pessoas que realmente são especialistas e que podem te ajudar. Então, essa mentalidade, às vezes, que a gente tem, que eu sei que muitos têm, que é, ah, não, é muito difícil, então eu vou para o aluguel porque eu sei que comprar um imóvel é muito difícil. Não é, por vezes, às vezes, até mais fácil do que você alugar um imóvel. Exatamente. E depois depende, como a Valéria disse, com quem você fala. Por exemplo, se você vier falar conosco, o nosso parceiro, ele trabalha com praticamente todos os bancos. E após você lhe dar a informação e a documentação, ele, em mais ou menos 10, 15 dias, já lhe dá uma resposta. Então, como está a ver, é um processo bastante rápido. Procure sempre profissionais qualificados que o possam auxiliar, não só na procura de casa, como também a nível de financiamento. Nós temos aqui estes profissionais que, se você quiser usufruir do conhecimento e da segurança que eles oferecem, pode entrar em contato conosco. Tem aqui o imóvel na descrição e nós teremos todo o prazer em dar mais informações. No entanto, se você quiser o fazer por conta própria, é aquilo que nós estamos a dizer. Comprar casa em Portugal é sempre uma opção mais acertada, por assim dizer, no quesito de planejamento a longo prazo, porque você acaba por poupar muito dinheiro. está a investir em algo que é seu, que nunca vai desvalorizar. Já no quesito de aluguer é algo que nunca vai ser seu. E depois, claro, você vai pagar mais do que uma prestação bancária. Sabemos que há pessoas que não têm condições de comprar logo. Então, aí sim, venha para Portugal, vai ter que optar pelo arrendamento, faça um bom planejamento para ver bem a região por onde vai morar. Então, pense que agora a gente chegou aqui no final, já falamos aqui vários assuntos, eu acredito que já clareou um pouco as suas ideias, aquele desejo que você tem de morar em Portugal, agora você já situou um pouquinho onde você está e onde você gostaria de chegar. Então, espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Também não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é arroba voando pp. Lá também a gente coloca dicas, informações diariamente para que você esteja bem informado e bem atualizado antes de fazer a sua mudança rumo a Portugal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.